Mais gostarei, eu marquei um encontro com Deus Basta que me torne, Senhor, pra minha alma cansada vencer Se a noite começar, nossa ação se guiará Basta que me torne, Senhor, pra minha alma cansada vencer Em Jesus eu toquei, salvação encontrei Oh, eu toquei a paz no meu coração Ele muito me amou e no mundo me tirou Pois eu sinto de Deus o perdão